Oi meu povo, doente, conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal para estar falando um pouquinho sobre as histórias do Biel e da Thaís, né? O Biel apareceu logo cedo naquele bom dia e chamando a galera para a Bigo, tá? Galera, eu gravei tudinho para vocês, fiz aqueles cortes necessários, né? Aquelas idas e vindas do Gabriel e vou postar às 5 horas da tarde, tá? Como se fosse ao vivo para você estar assistindo aí, as pessoas que às vezes estão vindo do trabalho bota o fone e fica aí acompanhando a live aí do Nanico, tá? Hoje ela quase não apareceu, tá? Só repostou porque o casal notícia, né? Em várias páginas, revistas aí, mostrando o quartinho da Pietra que está sendo o maior sucesso aí nas redes sociais no post aí da Grande Gente, já tinha ultrapassado 2 milhões de visualizações é isso mesmo, os números aí gigantescos e o arquiteto aí estava mostrando o engajamento aí do casal aí e agradeceu muito essa oportunidade, tá bom? E ele ficou muito feliz, né? O trabalho reconhecido e a galera Thaiel aí que não deixa barato mesmo que eu sempre falo, as empresas aí que dão aquela força para o casal, tem a nossa força também, tá bom? Hoje tem o Biel na Chupi, tá? Às 18 horas, por isso que eu vou postar o vídeo aí 17 dá para vocês verem aí, depois correr lá para o Shopping dá aquela força também Eu vou mostrar um trechinho aí da Thaís que ontem ela foi no podcast que ela estava lindinha aí de jardineira eu trouxe trechinho aí para vocês que foi uma coisinha muito pouquinho dá para vocês verem como que ela estava gatíssima, tá? É mãe gata da Pietra, tá bom? É isso aí, galera Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva Venha fazer parte aí dessa família que está crescendo a cada dia E vocês já foram também assistir aí o vídeo aí completinho do antes e depois do quartinho da Pietra no Thaiel Family Beleza? Vou deixar aqui também o arrobazinho clicar e já dar uma moralzinha lá, né? Para o quartinho da Pietra finalizado, né? Do jeitinho aí do Biel e da Thaís nas gravações, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo Aqui hoje cestou diferente, não sei porquê mas o clima hoje está diferente não sei o que está acontecendo não sei o que aconteceu ontem à noite lá no Allianz Parque, velho Que loucura Bora que vamos Bananinha com paçoca para começar o dia Vou deixar o link aqui para vocês baixarem e criarem a conta de vocês através do link senão não contabiliza não é só baixar o aplicativo, tá? Porque tem live já, já Miquinha, bem mamãe Jardineira, bolsão Mickey Uuuu! Boa tarde, meu povo Hum, 360 aqui Vamos começar a gravar aqui no Fit Dance hoje Ó Ó Obrigado.